Hector Drone Result Hector Drone Result Hector Drone Entra Hector Drone Result O Esso Carmo O Esso Carmo O Esso Carmo Hector Drone Result do jogo que é os ninjas é dos sais os ninjas negros aqueles pretos que eles usam sais pulam para trás fazendo um salto jogando sai que tira dano além dele o nome da espada também que é chato pra caralho também mas enfim é a fase mais difícil porque os caras te surpreende aqui vem correndo do nada de dar uma alombrada pelas costas está aqui parado de boa e são bem rápidos os inimigos caro muito bem veloz quando eles querem atacar então assim tornou ele deixou a fase um pouco difícil ela foi a mais tensa até agora não quer dizer que ela é impossível para ela de passar sem morrer mas ela deu trabalho eu tive que treinar um pouco mais eu tive que repetir mais alguma algumas vezes para saber a onde os caras vão surgindo aonde usar os meus especiais e aonde estão as pizzas em quantas pizzas têm e como os bosses se comportam então se você quer jogar um jogo bem tem que aprender sobre o que eu falei aí pra vocês que cada inimigo faz mais como ele age né como ele se movimenta no game eu tô tomando porrada aqui que eu tô falando mesmo mas enfim tem que saber aonde os caras estão aonde tem uma pizza tem uma pizza aqui na frente então eu tô ligado pode ser de boa ó tem uma pizzazinha aqui ó filé pronto já recuperei meu life então sabendo de todos esses detalhes a gente consegue passar sem morrer mas assim ainda assim tem que aprender o padrão de ataque dos chefes né que não são difíceis até que essa organiza os bosses não são impossíveis mas tem que entender como funciona e aí tentando passar com a ímpia aqui sem morrer foi a mais mais fácil por dois motivos né primeiro que ela é ela é bem rápida bem ágil e segundo que ela tem esse antiaéreo aí comba né então quando você jogou antiaéreo esse cara aqui ó esse é o cara que vai sair que é enjoado ó o bicho enjoado vai quando a ímpia joga o cara pular ela comba então soma ponto de especial né isso ajuda demais o primeiro boss chegando aqui na primeira parte do primeiro boss em bastante guerreiro aqui ó de pedra ó são enjoado além disso cai coisa do teto é uma apelação ó os caras surgem do nada mano o ruim desse jogo é o seguinte porque que você acaba tomando porrada porque quando você tá combando não tem como você cortar o combo cara você começa a combar você não se movimenta então no meio do que você tá combando o cara aqui tô aqui batendo no pessoal aí o cara vem correndo lá não dá pra você cancelar o combo então você vai tomar vai tomar lá vai tomar não dá pra ficar aí pular se não consegue pular o bom se você tivesse com o bando e no meio do como você pede essa botão de pulo ele cancelar se o combo pulasse mas isso não acontece então por isso que você acaba tomando muito dano pegar a pizza aqui tô morrendo e é daqui a pouco vem o primeiro boss é o general trag ele é bem ele é bem tranquilo de vencer engraçado que cada personagem tem suas forças né então assim até os ataques que você dá nos inimigos surtem diferença né o cara mais forte tira mais dano e joga o cara mais longe menos porrada para matar tem toda essa diferença galera o jogo bem legalzinho mesmo legal ficou o pitap top bem veio o boss aí ó o general trag general dos gruídos do granito é granito cara o cara de pedra mesmo olha lá vai pegar uma placa ali essa placa ele vai usar como escudo você pode dar rasteira com os outros personagens o risco do cai com a ente ou não só se você bater mais vezes nem é eu a compra precisa aí ou pediu um especial como foi pra vocês que aí para um junta especial mais fácil então você fica chutando aqui com antiaéreo não comba não se comba é prejuízo é antiaéreo só assim vai e volta se ficar com bando vai tomar pancada é mais fácil fazer isso ou tomei mesmo assim da minha seta mas ó tô com meu especial que regaça e já era já era ó tá vendo é assim ó filé passamos o primeiro boss vamos em direção segundo boss dois chefes e uma fase difícil ó começamos aqui já agora além dos dos chefes né a gente encontra é a casa bosta jogando energia ali ó o desgana já caiu ó do caracolho viu caraca velho ó a meu filho negócio chato rapaz rapaz é muita diversidade aqui rapaz muita coisa acontecendo tomo rapaz eu sei que tem uma pizzazinha aqui ó agora tem essa pizza e tem mais uma pizza ali na frente que é a última pizza então não posso mais ficar vacilando depois da última né mas se bem que a última pizza é bem próximo do chef olha que cara chato esses carinha aqui mano ó nossa mano eles conseguem pular muito rápido cara ó a menino pelo amor de deus por isso que eu gosto aí porque ela faz esse comba ela aqui sai carregando geral e soma como por isso que ela é boa lá para lá mais um ter já tem uma pizza ali na frente então não posso posso me preocupar aqui de boa posso ficar despreocupado que eu tô madando aqui tem uma pizzazinha ali mas assim é bom evitar né tô me andando aqui mas tá de boa tá suave aí agora vou pegar a última pizza do jogo da fase né a última pizza da fase é essa aqui pronto agora não tem mais pizza mano agora não tem que logo ali na frente é o boss a miserável me tiram dano aqui dois olha só o roubo olha o roubo o cara no buraco não cai não véi olha caiu agora cv mano velho que roubo buraco mal peito olha aqui desgana ó tem que ser rápido tem que ser rápido o robôzinho são hoje em dia também vem tio vem toma defendeu cara defende mano olha aí olha aí fica aí 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 pronto essa pizza aqui não é uma pizza de energia né galera eu falei que era a última aquela mas essa aqui de poder então não conta ela não enche o life só matelar geral aqui e aí sim vamos pro boz em ó com 12 duas barras de especial ali filé chegamos no boss é como é dom é ele mesmo mestre metálico da tecnologia ó tá vendo aí ó no choquezinho ele pá qual o macete dele aqui galera ele entra na boa se afasta dentro do mega zord aqui ó e o que acontece ele fica dando soco pra você tirar ele de lá de dentro ali você tem que esperar cair um barril ou esse barril aqui ó aí ele explode pum aí o cara aparece aqui ó é a hora que você vai bater nele ó é nessa hora que você vai tirar dano nele e dá pra tirar bastante aqui não adianta bater nele se você bater nele vai com uma porrada então só foge só foge e tenta deixar o mínimo possível de soldados aqui ó outra coisa que pode fazer também pra ele parecer mais rápido é pegar o soldadinho né e jogar ele contra contra o robô ali ó mas eu consigo fazer se eu consigo pegar ele aqui vai lá vem cá vem cá vou te pegar vem cá peguei ó pode fazer isso pode e aí aproveita também dá um especialzinho aqui ó regaça dois seguida aqui ó ultra combo power minei bastante energia dele ficou agora filé pra mim tá de boa mais uma rodada aqui é só fugir a empel é boa porque a voadora do soldadinho roxo ela consegue é cortar então é mais fácil vamos ela é bem rápido não dá tempo do cara me bater ai tonel pronto ó agora só só é pra alegria galera só só comemorar ó toma filho de uma rapariga pronto passando ou sem morrer foi difícil tive que aprender tive que estudar um pouquinho a fase tive que treinar um pouquinho com os personagens aqui pra saber como é que funciona mas consegui tamo aí mais uma fase completa e falta pouco hein falta pouco pra zerar tamo chegando no fim ó lá ó o Tecnodrome está cada vez mais próximo e a gente continua no próximo episódio trazendo mais um pouquinho desse jogo top vamos até zerar a fase décima quarta acho que são dezesseis fases tá quase lá galera tamo junto é nóis é Crocs Games fui Tchau 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 Tchau